Bom, vamos começar a brincadeira Vambora Você sentia outra coisa, né? Puta merda Tudo pronto Você tá bem? Promete uma coisa O que quiser Se isso não der certo Já sabe Vai dar Eu não tenho muito tempo Eu quero poder me despedir Não vou te perder Eu jamais vou te deixar partir Eu não tenho muito tempo O sinal tocou por uma razão Por favor, sentem Cheguei! Bom dia, classe Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor Oi Eu sou o Pete O senhor O senhor Parker Hoje é o nosso dia de sorte Porque essa é aula de física E física é demais Já pensaram Como alguns insetos E pássaros E répteis Conseguem correr Sobre uma lagoa? Eu explico Tensão superficial Banheiro? Tá Bom A tensão superficial Tem tudo a ver com coesão A equação é Tensão superficial Gama Pode ser calculada Como a força exercida Sobre a superfície de um líquido F Dividida pelo comprimento C Da linha sobre a qual A força Alguém pode Eu Eu Preciso de ajuda Senhor Morales Né Vou filmar aí o Pete Eu tenho Beleza Classe Leia um capítulo 4 Ou 5 Ou qualquer um Miles Eu preciso desse emprego Se a diretora aparece E vê que eu não tô lá Eu vou ser demitido Eu sei Mas você tem que ver isso Marco Justo hoje Eu vou ser demitido Vambora hein Porra Isso é animal demais Isso é muito foda Vai dar Manda uma acrobacia Tá liberado Deixa eu ver Se eu apertar o quadrado Não tem ainda Liberar E não tem também As asas ainda Cara E você sabe que esse traje Do PS4 No início eu não gostava tanto Também não Agora Adorei MJ Eu adorei MJ O dublador do Jameson Também é fantástico Ah ele é Fantástico Ó projetinho Projetinho bom esse aí Tá Galera se liga No que vai começar A acontecer aqui Tá Fica esperto Cuidado Cuidado Vale também Será que ele tá com fome Vou jogar um lanche Pra ele Qual é o plano Mantenha ele ocupado Eu tive uma ideia Ai droga Qual o tamanho do Homem-Area Moleque Não Mas o Peter ali Puro suco também Você devia fazer yoga Eu acho que ele Prefere Pilates Prefere Pilates Eu nunca disse Que ela era boa Era pra ser um dia normal Aula de física Bater uns papos estranhos Na sala dos professores Vai ficar Tudo bem Spider-Man Você consegue fazer essa entrega Ela é especial Vou deixar Peguei ele Mini Marcos Eu queria saber fazer isso Agora é porradaria Porradaria Começa né Não é maneiro Que a roupa dele Tá toda suja de areia Ele não foi o único O Sandman acabou de vomitar Uns colegas novos Quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece Vem pra cá Senhor Parker Foi mal Mas quem é? A diretora É claro A diretora Os estudantes foram evacuados Na sala de aula Cadê você? Senhor Parker Esse bagulho é bem maneiro Esse negócio aí Foi o que eles usaram Pra diferenciar Os poderes do mais do Peter né Exatamente E Isso vem do Iron Spider né Isso é muito legal A live tá Trinta Não Tá Ajusta aí Você Eu tô chegando Como é que você tá? Pô Depois quando você evolui Esse negócio Ele dá daniária É mó doideira Mano Eu vou ser expulso Você só tá cabulando aula Eu condonei os alunos No meio de uma emergência Na cidade A galera tá meio bolada Por causa do Spider-Man né Ah Ah Por causa falando Spider-Man Falando Spider-Man É Pois é É estranho mesmo É estranho Eu acho que tá trinta lives sim galera Tome Parece que ele não ficou muito feliz Parece que ele não curte uma nostalgia Me solta Se não eu te não Agora é o Miles hein Vau Aposto que ele também não gosta de eletricidade É o minha mente Caraca Buracão no peito dele Isso me lembra agora a Ford mais Lembra muito a Ford mais Demais Ó a água boa Caraca olha onde foi jogado mané E voltou na mesma velocidade Tá maneiro demais Acho que isso Vrau Cê tá aí Cara Que loucura Eu sei mano Mas ó A gente precisa de uma fonte de água Em New Wall Street Vou checar a rede Se cuida Você também Beleza Caraca Quê Eles sabem O Genki sabe de tudo E a gente tava muito estranho na aula Eu sabia que não devia dar aula pra gênios Agora dá pra chegar perto Qual é a previsão do tempo hoje Spider-Man? 100% de chance de chuva Ele tá bem onde a gente quer Caralho Peter vem Puxa ele Joga muito foda Galera A caixa d'água do prédio médio Deve ajudar O negócio tem água pra caramba Beleza Valeu Genki Deviam ter ficado de fora Spiders Você ainda acha que ele tá onde a gente quer? Ah Confesso que eu falei cedo demais E ele tá ficando maior Continua subindo A gente tá muito perto Cara A insomnica Ela Ela Até o estudo de ângulo Dos quadrinhos do aranha Os caras pegam Cara É bizarro Eu só queria ter uma vida normal Que nem todo mundo Assim não vai rolar Marco Pra um cara como eu Não tem outro jeito É o soco o Venom Tem muita efetividade Contra A areia né Porque a eletricidade e tal Vira vidro né No caso aí vira um cristal O que é que foi? Eu fui pro lado de fora Continua subindo Eu te encontro no telhado A caixa bagulha Nossa única chance Bem Cadê você Pete? Vou voltar Vem cair Deve estar ocupado Vai ser um dia longo Se não rolar a caixa d'água Aí é o negócio de recuperar a vida né Não para não Miles Você começa com uma barrinha só né Você tem que upar lá Pra aumentar É uma das coisas mais importantes Nesse início Você pelo menos ter duas né Exatamente Galera Eu tô vendo o que vocês estão escrevendo aí Já já eu começo a interagir tá É que durante o combate Eles conversam bastante E aí quando você tem uma barracha Você tem que escolher Entre dar finalização Ou né Recuperar vida Por que o Marco não faz castelinho de areia Tem um Tá tudo bem? Eu tô com o Pete Eu sei Vocês estão em todos os canais Tô indo pro centro ajudar com os recursos Desse primeiro O game tá segurando as pontas na escola Tá Mas eu tenho que falar com o conselho E a diretora acha que eu tô Escuta Eu falo com a diretora Nova York precisa de você agora Tá louco Caraca Escrevi essa no No talo Tem uma Ô Takeshi Tu consegue Abaixar um pouquinho Pra gente só O áudio do jogo E aumentar a voz dele Eu acho que você tem Eu não tô ouvindo ele Eu acho que você tem No seu fone Não tem um bagulho de volume? Não não Mas é que o jogo tá maior que a sua voz Aí não dá pra controlar Ah entendi Aí tá ótimo Agora sim eu tô ouvindo Boa Tem uma hora que o Peter fala pro Miles Que Ô pô você já tá fazendo piadinha fora de hora É bem Spider-Man Não e tem o Né O negócio que eles se apontam pro outro do meme Isso é maneiro também Mas vou te falar Eu sempre utilizo esse triângulo e bola aí Mesmo com a vida lascada Porque é maneiro demais Quando ele faz uma palhaçada Esses inimigos aí são muito bunda Aí eu tô jogando no Maranhão Eu quero ver a palhaçada no ar Eu quero ver as acrobacias O maluco pegou a caixa d'água Pegou a caixa d'água Ai Caraca acabaram com o cara Conseguimos Não Agora Moleque a água tá bonita Cara isso aqui é muito foda Isso aqui é incrível Ver o mapa assim é muito foda Pois é E se eu uso infinito isso aqui A hora que quiser O que acontece se ele pegar toda aquela areia Acho que ele já pegou Cara caiu na praia Tá catando areia Eu tô vendo ele Eu tô logo atrás de você Miles Miles Onde é que eu fui me meter Você tem que se acalmar Marco Gente inocente tá em perigo Você se importa com as pessoas Mas não comigo Elas não escutaram o mar Mas não tem Cara olha o que você tá fazendo Marco Olha o carro que você tá fazendo bicho Como é que eu tenho Não vou me preocupar com você agora Realmente Vrau Esse traje do Miles é maneiro também Não O que não falta é traje É o que não falta é traje E pancadaria né Vambora É quando tem os dois ali da finalização juntos É muito foda isso Nossa Rapaziada que é fã do aranha aí O que que vocês tão achando Que que vocês tão achando Tão curtindo Quem jogou os primeiros Quem tá vendo pela primeira vez Comenta aí Com certeza que vai perfeito Ele acerta um Um taco uma teia né E o cara ficou mobilizado um pouco A gente pode usar também aqui É legal que tem depois Você libera uma habilidade Que se você usar Jogar a teia E o cara tiver perto da parede É insta kill né O cara fica preso E é legal também Que agora essa interação Com o cenário Por exemplo Ali tinha caixa d'água né Se derrubar e Acabar com eles todos De uma vez Isso é legal também Aí não dá pro Peter né Aí o raio É o raio não tá Tudo certo Tudo certo Corredava Partiu o cara ao meio Pô É ué Tá se metendo na cidade O cara é pai de família Tá louco Mas ele é pai de família Pai de família Pai de família Boa galera Tá falando aí Que tá curtindo Tem uma galera que não Tá show Tá lindo Insano Não é muito meu estilo Mas ó Confesso Que tá maneiro Muito script Tem mesmo Tem bastante Muito bom O Mauro perguntou aqui Quem que paga o prejuízo A cidade né Que paga o prejuízo Nova York né Nova York né É Tem um dinheirinho né Não A gente tá acostumado A cidade de família O tempo todo também né Então assim Já tem um budget pra isso Cara isso que eu acho foda Olha só A textura da roupa Do mais do Peter Isso aí tá As texturas dos trajes São um absurdo Absurdo assim Não e se você entrar No modo foto Cara Não importa O quão próximo tá Fica lindo Essa cena é pica Essa cena é pica Essa cena é pra mostrar O quanto ele é foda Uhum Mas vai Juninho né E você não vai chegar lá Tô na sua cola faz horas E você nem se deu conta Patético Pedi alguém A minha altura E isso É o que me trazem O maluco é brabo Uma nova área de caça A Black Cat O Prowler A Raph O Tombstone O Abutre Aquele cara ali Eu não vi quem era Não E essa introdução Perfeita por Craven Porque assim Já começa com uma cena Com um cara Muito grande Uhum Só que aí chega o Craven Que é maior ainda Exato E trata o cara Como nada Não Essa cena Essa batalha Contra o Sandman É muito maneiro É muito É difícil Poucos jogos Tem uma sequência Dessa aí E muito impressionante Porque É pra galera Que não tá ligada Esse efeito De areia na tela Isso aí exige Muito do Do hardware Pra manter os frames É difícil E aqui ficou Muito bem Não vi nenhum Problema de performance E é legal Que o jogo continua E mostra a consequência É Do que aconteceu Tudo cheio de areia Ainda e tal Cara louco Que o fast travel Quando a gente puder fazer É mais rápido que isso Tá Resolvido Você vai ficar bem É Aqui tá igual Ô Genki Eu sei Eu sei A telecomunicação da cidade Tá com problema O que tá rolando Com os pedidos Que chegam Eles entram Numa fila Mas Calma aí Eu Vou tentar uma coisa Vai rápido E por ali vai Rapaziada Legal né Esse começo aqui É Muito foda Esse começo aqui Cara É tipo aquele Primeiro episódio Do The Boys É pra fisgar o cara Se não fisgar Nesse começo Não vai fisgar mais Porque é feito pra isso E agora tá liberado A Usar A A teia né A teia né